Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes, a todos aqueles que nos acompanham. Eu, nessa terça-feira, tive uma reunião com o... nesta terça, não, na terça passada, com professores do Instituto de Química aqui da Unesp de Araraquara, a professora Vanderlan, que é diretora da agência Unesp de Inovação, o professor doutor Alberto José Cavalheiro, chefe do Departamento de Química Orgânica, e o professor doutor Ian Castro Gamboa. E a notícia boa é que resultou desta reunião, ou deve resultar dos próximos encaminhamentos, uma parceria do Instituto de Química com a Prefeitura Municipal, para que eles adotem uma área de preservação ambiental aqui na nossa cidade e possam recompor a vegetação original da nossa cidade. Esse é um trabalho que eles fazem já, e, a partir destas plantas, eles têm retirado remédios e têm reconhecimento internacional, o trabalho que o Instituto de Química de Araraquara vem fazendo nessa direção. E a professora Vanderlan, junto com essa equipe de professores, disse que não acha justo justamente a cidade que os acolheu, eles terem esse trabalho todo aqui e a gente não distribuir esse conhecimento. Então, além deles plantarem numa área de preservação, de um córrego da nossa cidade que precisa de preservação, a ideia é que possa trabalhar com as crianças nas escolas da nossa cidade para que elas possam conhecer o que é essa vegetação natural, como preservar, como cuidar do nosso meio ambiente. Acredito que é uma parceria extraordinária para nós. O conhecimento que está sendo produzido no Instituto de Química de Araraquara é extraordinário. Espero que a gente possa fazer com que ele seja mais conhecido. E o resultado dos trabalhos, com certeza, nós vamos poder ver, porque a ideia é fazer um museu de plantas ao ar livre. Então, nós vamos, nos próximos períodos, fazer as andanças com a Secretaria do Meio Ambiente para escolher essa área que mais precisa dessa recuperação para que a gente possa desenvolver esse projeto. Também, ontem, eu fiz uma reunião com o professor Elson Longo, também da Química da Unesp, e, há alguns anos atrás, a cidade de São Carlos tinha encampado um projeto de desenvolvimento de semicondutores ferroelétricos aqui em São Carlos. Trata-se de uma nova tecnologia que vai substituir todos esses chips de cartões magnéticos, e ela é apenas um pontinho, e tem uma capacidade de memória extraordinária. É uma revolução. O Brasil perdeu. O pesquisador que desenvolveu isso é brasileiro, e ele vendeu a tecnologia para a China, para que a Panasonic desenvolvesse lá na China essa tecnologia. Mas, como ele é brasileiro, ele quer desenvolver o produto, e está discutindo aqui no Brasil também, e está discutindo com o Instituto de Química de Araraquara, que tem todo o interesse que essa produção seja feita aqui na nossa cidade. Então, nós estamos agendando uma conversa com esses pesquisadores e o prefeito Marcelo Barbieri para que a gente possa providenciar isso, para que vocês tenham ideia do que significa essa empresa mobiliza centenas de outras empresas no seu entorno, porque todos os serviços passam a ser, vão ser renovados a partir dessa nova tecnologia de banco, os serviços de produção de documento, identidade, essas tarjas de preço de supermercado, enfim, tudo isso vai acumular muito mais informação. Você pode pegar um produto do supermercado e ver a data de validade, tudo a partir desse chip, só encostando o cartão nele. Então, é um grande avanço, e espero que a gente consiga apoio político para que o Instituto de Química, a Prefeitura Araraquara possa receber esse benefício. É emprego, é qualidade de vida, com certeza, acrescentada para a nossa cidade. Quero fazer um convite para o Seminário Diversidade, Inclusão e Preconceito, que a Escola do Legislativo promove, dias 30 e 31 de outubro, às 19h, aqui no Plenário da Câmara, junto com a Unesp e a UFSCar. Nós vamos estar recebendo professores dessas duas instituições a partir das 19h, aqui na Câmara Municipal, lembrando sempre que todos os eventos da Escola do Legislativo distribuem certificado de participação para aqueles que precisam comprovar sua participação no evento. Dia 30, nós vamos discutir os caminhos para inclusão, educação especial e gênero em debate, e dia 31, cidadania e inspiração, raça e diversidade sexual em foco com os professores da Unesp e da UFSCar. Então, o convite está feito, é um debate da maior importância para que a gente possa aprimorar as políticas públicas para esses setores que têm trabalhado tanto. Sexta-feira eu tive a oportunidade de participar do encontro estadual de escolas do Legislativo. Foi uma grata surpresa, presidente, poder participar lá, porque a nossa escola está entre as organizadas, que já nasceu com um arco de instituições parceiras, tem muitas instituições, escolas ainda, que não têm parcerias realizadas, e o Florian, que é lá do Senado, esteve aqui no nosso lançamento da escola. Inclusive, naquela ocasião, presenteou o nosso presidente com uma lei orgânica em braile, que ele está confeccionando, ele lembrou as outras escolas, que a nossa escola já nasceu com essas parcerias que o pessoal está tentando construir agora, com o Sistema S, por exemplo, com essas instituições que têm sido as parceiras dos cursos que nós temos realizados, de toda a nossa programação. Então, foi uma grata satisfação e nós vamos recebê-los aqui em breve para que a gente possa estabelecer a parceria com a Associação Brasileira de Escolas Legislativas. Isso faz com que a gente tenha acesso também a novos cursos, novas parcerias, cursos online, enfim, abre um outro leque de possibilidades para a nossa população aqui em Araraquara, a partir da Câmara Municipal. Obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto